Olha o nosso amor valeu Desejo de verdade, prazer sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor, eu senti você no ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me entregar seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor valeu Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade, prazer sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor, eu senti você no ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me entregar seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Me perdi de amor, ve se não se sabe Eu não sei O meu amor, venho Não Eu não sei Obrigado.